Música Então gente, pra fazer o bolo A gente vai precisar de caixas de papelão Pra fazer, gente, o primeiro andar Eu utilizei essa caixa aqui, ó Eu cortei ela aqui Na medida de 19 de largura Ou 18 de altura Então essa é a primeira parte A minha caixa já veio assim, ó Eu simplesmente cortei a altura que eu queria De 18 cm E tampei aqui que veio aberta, né Eu tampei aqui, eu passei fita Então já ficou pronto o primeiro andar O segundo andar Eu fiz na altura de 14 cm Na largura de 13 cm E dos lados 10 cm Então eu fiz mesmo a caixinha Tampei aqui, né Eu reforcei por dentro Né, tudo certinho Então ficou assim o segundo andar As torres Que é as que vão do lado Eu Ela tem aqui as medidas Tem 30 cm de altura E 27 cm de largura Então eu enrolei papelão Né E colei aqui Nas emendas O meu papelão Nem deu a largura De 27 cm Eu ainda fiz uma emenda Aqui, ó Com outro papelão E passei Fita Aqui Essa emenda aqui, gente Se eu não me engano Tem 8 cm Tem 8 cm Essa tampinha aqui Eu coloquei nos dois lados Pra ficar bem firme Então ficou assim Né, a torre E as torres menores que vão aqui Que são quatro Que que eu fiz Eu peguei um rolo de papel higiênico Eu até tinha deixado aqui Ó, rolo de papel higiênico Eu dobrei no meio Cortei E com a Ó, fiz assim, ó Aí eu cortei aqui Né, e enrolei, ó Enrolei aqui Passei a fita Tudinho E ficou assim, né As torrezinhas que vai Em cima Então é isso Ficou, né As torres Então essa Torre aqui tem 9 cm Tá, gente E aí o que que eu fiz Eu encapei ela Com o EVA Né, eu encapei Com o EVA E fiz o O Aquele negocinho Que vai na torre Né, gente Então ficou assim E A torre grande Eu fiz a mesma coisa Eu encapei De EVA Né E ficou assim Gente Gente, esse cone Aqui, ó O que que eu fiz Eu peguei na internet Aqueles cones De festa Sabe Aqueles cones De festa Então eu peguei ele Imprimi Duas vezes, ó Então ele é o total Tem 30 cm De largura E 15 cm De altura E pro pequeno A mesma coisa Tá Ele tem 11 cm De largura Por 6 cm De altura Que é o Os pequenininhos Que vai ficar Nas torrezinhas Né Vão ficar assim Que é o castelo E Também fiz Essas Essas sacadas, né Que vai ser Colado na torre Vai ser as sacadinhas As sacadinhas, gente Eu fiz o moldezinho Tá vendo, é assim E aí você Corta Esse Negocinho E vai colando Ao redor dela Assim As pontinhas Né Vai colando Colando E ela se fecha Assim E vira a sacadinha Gente, ó Que bonitinho que fica Aí você dá o acabamento Eu coloquei pedrinhas Passei uma Fitinha de EVA Com glitter E aí E agora Eu vou colar O EVA O que que eu fiz Eu cortei o EVA Na medida Ó Na medida Dele Ó E aí, gente Com a cola quente O que que eu vou fazer O que que eu vou fazer O que que eu vou fazer A parte maior O que que eu fiz Eu encapei, ó Assim A frente O EVA, né E aí Aqui, ó Vai ficar A emenda, né Dos lados Porque Eu vou deixar A emenda Pros lados Porque a torre Vai vir dos lados Então a torre Vai tampar A emenda Tá Ó Vai vir a torre Aqui e aqui Então vai tampar A emenda Por isso que eu vou Deixar aqui Tá Então, gente Ó Pra fazer as janelinhas Né, ó Eu Eu fiz Eu mesma fiz Eu cortei o papel Tá vendo Super facinho, gente Fazer Tá Não tem nada demais Assim que Não dê pra pessoa Fazer Esses 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 capuchinhos Aqui, ó Que eu fiz Tipo, pra fazer Um desmatinho, né Ó Eu cortei o EVA Tá vendo Eu cortei, ó O EVA E aí é só enrolar, gente Que fica desse jeito, ó Quando você Enrola, ó Vai enrolando Aí ele vai ficando assim Então Foi esse, gente O Final, né Resultado final Então, gente Ficou assim O final do castelo Né Super fácil De fazer Eu acho que Ao todo Eu gastei Cinco EVAs Né Então sai assim Inter barato Pra fazer Usou O mais caro aqui As perolinhas E o EVA E as caixas de papelão Você consegue De graça, né Então Super tranquilo Pra fazer, gente Então E aí, gente Quem quis Surgir alguma dúvida De como eu fiz Algum detalhe É só me perguntar Aí, tá Que eu vou estar Respondendo Explicando Então, gente Deixa o joinha Não esqueçam De deixar o joinha E se inscreve No canal Se você ainda Não for inscrito Tá E aí, gente Comenta aí Se gostaram E até o próximo vídeo Tchau Tchau